Eu tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o teu coração Vem! Eu já prestei o vestibular Pra te convencer, pra te conquistar Larguei aquela vida de zoeira Por caderno e lapiseira Vou te estudar Esse amor não tá valendo nada Tá igual a esquadrada Difícil de resolver Esse amor não tem resposta certa Mas pra mim não interessa O resultado é você Esse amor não tem resposta certa Mas pra mim não interessa O resultado é você Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o seu coração Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o teu coração Morena de um metro e sessenta Baixinha e ciumenta Cor preferida é o azul Curte uma balada com os amigos Tequila é o seu bicho O uísque com Red Bull Esse seu sorriso é parceiro Eu me entrego por inteiro A gente tem tudo a ver Esse amor não tem resposta certa Mas pra mim não interessa O resultado é você Esse amor não tem resposta certa Mas pra mim não interessa O resultado é você Tô na faculdade do amor Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o seu coração Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o seu coração Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o seu coração Tô na faculdade do amor Sou universitário da paixão Eu vou estudar o seu olhar Na sua prova de atende E ganhar o seu coração Eu vou estudar 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 o seu coração